Música Quando o meu mestre foi, toda a Bahia chorou Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô Foi menino com quem tu aprendeu Foi menino com quem tu aprendeu Aprendeu a jogar capoeira, aprendeu Quem me ensinou já morreu Quem me ensinou já morreu O seu nome está gravado Na terra onde ele nasceu Salve o mestre Biba A Bahia de Maré Salve o mestre quem me ensinou A mandinga de bater com pé Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô Matingueiro, rei de malevolência Era líder do meu mestre Jogava com palma cadense No bater do peripal Salve o mestre Biba Criador da regional Salve o mestre Biba Criador da regional Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô Aprendeu minha lua, aprendeu Foi martelo e rabo de arraia Jogava no pé da ladeira Muita desde na beira da praia Salve São Salvador A Bahia de Maré Salve o mestre quem me ensinou A mandinga de bater com pé Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô Quando o meu mestre foi Toda a Bahia chorou Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô Iaiá, ioiô O dinheiro que lá na Bahia Aprendi a jogar Meia lua, rasteira Martelo e pisão Solta a mandinga Conforme a razão Na reza cantada Pede proteção Iai, ioiô Hoje tem capoeira, o sol fica de rola, chega essa roda e não joga Hoje tem capoeira, o sol fica de rola, chega essa roda e não joga Foi meu mestre, foi viva, negou, mandem grego, quem é essa arte aprendi a jogar Joguei na ribeira, no pé da ladeira e na beira do mar Pula daqui, olha, joga pra lá, discípulo de viva, chegou pra jogar Hoje tem capoeira, o sol fica de rola, chega essa roda e não joga